Sinais que seu cachorro está ficando cego. Não se esqueça de deixar um gostei nesse vídeo e compartilhar com alguém que precise desse tipo de informação. A cegueira canina tem várias causas. Para fazer o diagnóstico e o tratamento corretos, é essencial consultar um veterinário oftalmologista. Veja algumas doenças que podem levar à perda da visão nos cães. Hemoparasitose, essa é a conhecida doença do carrapato. Quando não tratada corretamente, a hemoparasitose pode causar a cegueira em cães, além de outras complicações graves. A prevenção da doença é o melhor caminho. Para isso, os tutores devem apostar nos produtos antipulgas e anticarrapatos. Glaucoma em cães, o glaucoma é causado por um aumento da pressão ocular. É uma doença grave, que provoca dor e precisa ser tratada rapidamente para evitar a cegueira. Traumas oculares, os traumas oculares são aqueles que causam lesões graves e que podem levar à perda de visão. Acidentes e maus tratos estão entre as principais causas desses traumas. Catarata canina, a catarata é uma doença que pode se desenvolver em razão da idade avançada do cão ou como resultado do diabetes. Ela causa opacidade nos olhos e obstrui a chegada da luz. É comum em cães idosos, mas também pode ocorrer de forma congênita em filhotes. A perda de visão é gradativa. Diagnosticar e tratar o problema precocemente ajuda a evitar a cegueira. Ceratite, essa doença também é chamada de úlcera da córnea. É uma inflamação que pode ser causada por sinomose ou por hepatite. Outras condições que podem causar cegueira em cães são doenças inflamatórias, oveítes, doenças degenerativas da retina, óleo seco crônico, doenças neurológicas e atrofia progressiva da retina, sendo que esta última doença pode provocar cegueira súbita. Sintomas da cegueira em cães. Alguns sintomas se manifestam e indicam que o cachorro pode estar perdendo sua visão gradativamente. Veja os principais. Dificuldade para enxergar à noite. Apatia. Isolamento. O cachorro começa a esbarrar em móveis. Mudanças de comportamento. Mudança na cor dos olhos. Presença de secreção em excesso nos olhos. Coceira nos olhos. Córnea com aparência esbranquiçada. Ao notar qualquer sinal, o tutor do animal deve levá-lo ao veterinário oftalmologista com urgência. O diagnóstico precoce é a única maneira de garantir um tratamento eficiente, que evite a perda da visão.